Quem pensa enriquece? Napoleão Rio Quatro passos para a persistência Há quatro passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Não exigem grande quantidade de inteligência, nem quantidade especial de instrução, e exigem pouco tempo ou esforço. Os passos necessários são 1. Propósito definido, apoiado por um desejo ardente de realização 2. Plano definido, expresso em ação contínua 3. Mente hermeticamente fechada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos 4. Aliança amistosa com uma ou mais pessoas, que nos encorajem a seguir tanto o plano como o propósito Os quatro passos precedentes são essenciais ao sucesso, em todos os setores da vida. O propósito total dos treze princípios dessa filosofia é capacitá-lo a dar tais passos como uma questão de hábito. São passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico. São passos que conduzem à liberdade e independência de pensamento. São passos que conduzem à riqueza, em pequena ou grande quantidade. São passos que conduzem ao poder, à fama e ao reconhecimento do mundo. São passos que garantem oportunidades favoráveis. São passos que convertem sonhos em realidades físicas. São passos que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que aprenderem a dar os quatro passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que se lhe pede.